Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar um truque que ajuda a qualquer dieta. O arroz falso de couve-flor. Pra começar a receita, já lavei e sequei bem uma couve inteira. Agora vou colocá-la num processador. Se você não tiver processador, você pode usar o ralador, a parte grossa do ralador. É um pouco mais chato, mas super dá certo. Vou quebrando pra ajudar, porque não custa nada ajudar o processador. Crua mesmo. E vou colocar no modo pulsar. Vou ficar de olho na textura, é quando chegar numa textura de arroz. Parecia que são mini arrozinhos. Você vai virar arroz. Você pode querer ou não querer, você vai virar arroz. Chama o salmão. Como é que o salmão faz? A música do Azeite se afogando. Agora que já tá na textura que eu quero. A textura é assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Agora a gente vai pro fogão refogar essa couve. No fogo vou refogar cebola e alho no azeite. Então primeiro eu aqueço o azeite. Quando a gente faz uma comida fit, uma comida assim, sem tantos ingredientes mega saborosos, porque assim, couve não é a coisa mais saborosa do mundo. É muito importante você prestar atenção e se dedicar no tempero. Então é muito importante você refogar bastante a cebola, o alho, pra ter esse gostinho de comidinha gostosa. Primeiro, sempre quando você estiver refogando alho e cebola, primeiro a cebola. Quando ela estiver quase pronta, você coloca o alho, porque o alho queima mais rápido. Se você fizer junto, você vai acabar ou queimando o alho, ou deixando a cebola não tão refogada, um pouco crua, talvez. Vou colocar um pouco mais de azeite. Eu coloquei aqui meia cebola pra uma couve, tá bom? Vou acrescentar a couve e refogar por mais ou menos uns 5 minutos. Enquanto a gente refoga, tem que colocar sal e pimenta. Provei, já tá no ponto de arroz, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica naquela nóia de não deixar duro, não deixar muito al dente. Você passa e fica uma papa, então fica de olho, é só pra refogar. Na hora que tá cozidinho na textura de arroz, tá bom. Vocês viram que é uma receita muito fácil, couve e flor é um ótimo aliado da dieta. Quem quiser cortar um pouco, diminuir um pouco o carboidrato, você pode fazer purê que fica uma delícia. Esse arroz que engana, você pode até comer esse fake arroz com couve e flor, porque juro, faz super as vezes de arroz. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. E se você tiver dúvidas, sugestões, ideias de temas, receitas, maquiagem, pra eu gravar aqui, só deixar nos comentários que eu leio com o maior carinho. Beijos e até o próximo!